Olá, boa tarde, boa sexta-feira, tudo a ver começa agora ao vivo. E olha, a 5 mil metros de altura, viu? É onde fica na frente do Rio Amazonas e nós vamos conhecer o lugar onde nasce o maior rio do mundo. Você vai ver agora a beleza e os perigos no Amazonas. Rio Amazonas, um dos mais importantes do mundo. Tudo aqui é gigantesco. São quase 7 mil quilômetros da nascente, na cordilheira dos Andes, até o Oceano Atlântico no Brasil. O volume de água doce é tão grande e caudaloso que, ao encontrar o mar, provoca um fenômeno conhecido como pororoca. Durante as luas nova e cheia, o choque do rio com o mar é assim. É um encontro especial. Dá um remadão, daí você pega a onda e vai indo, vai indo. E ao contrário da onda do mar, que ela vai, né, fecha ou alguma coisa assim, ela continua. Em alguns momentos, o Amazonas é furioso. Em outros, oferece paisagens calmas e belas. Com mais de 7 mil afluentes, se ramifica por lagos, praias de rio, canais, igarapés e até cataratas. Por onde passa, interliga a fauna e flora com as populações ribeirinhas. Gente simples, na maioria das vezes, pobre e sofrida. Pessoas que dependem dessas águas para sobreviver. A riqueza da maior floresta do planeta que margeia o rio, atrai quadrilhas de criminosos. Animais são contrabandeados. Pequenos no tamanho, mas grande nos lucros que trazem a biopirataria. Por cruzar tantas cidades e vilarejos, os afluentes são testemunha também da devastação que castiga toda a região amazônica. E do isolamento dos povos, como os que vivem na chamada Terra do Meio. Pessoas que passam dias num barco até a cidade mais próxima. O rio Amazonas abriga os dois maiores arquipélagos fluviais do mundo. Mariuá e Ana Vilhanas. No Brasil, nasce com o nome de Solimões. Perto de Manaus, encontra o Rio Negro, seu principal afluente, e proporciona um outro belo espetáculo. Por 1.500 quilômetros, as águas dos dois rios correm lado a lado sem se misturar. Por aqui, os reinos animal e vegetal também têm exemplares de dimensões gigantescas. É o caso da anaconda, também conhecida por sucuri, uma serpente que pode engolir tranquilamente um grande crocodilo. Em alguns trechos, a largura do Amazonas chega a mais de 50 quilômetros. E sua profundidade é quase 100 metros. Nos afluentes, é intenso o tráfego de embarcações. Os rios são as estradas de toda a região norte brasileira. A floresta amazônica tem a maior biodiversidade do planeta. E ela não existiria sem as águas do Amazonas. Até bem pouco tempo, o Amazonas disputava com o rio Nilo, no Egito, o título de maior do mundo. Mas cientistas brasileiros e peruanos confirmaram que pesquisas na década de 90 já haviam apontado. O Amazonas, que nasce numa distante montanha no Peru, é maior em tamanho e em volume d'água. O Nilo, com toda a sua fama e imponência, ficou para trás. Para chegar a essa conclusão, os cientistas fizeram uma série de estudos e medições nas quebradas, como são chamados os vales profundos dos Andes peruanos. Outras expedições ainda serão realizadas. E devem validar, de uma vez por todas, a descoberta. O rio que vai se transformar no mais importante do Brasil, vital para a região amazônica e o planeta Terra, brota tímido. Um filete d'água. Nossa expedição vai até o perçário do Amazonas, descobrir que o rio nasce peruano, mas cresce e amadurece brasileiro. Nosso voo partiu de São Paulo rumo a Lima, a capital do Peru, e de lá para Cusco. Para quem se prepara para dias de caminhada ao ar livre, a paisagem inóspita até assusta. Cusco foi o mais importante centro administrativo e cultural do Império Inca. Os povos incas dominaram grande parte da América Latina, do norte do Equador ao Chile, incluindo todo o Peru, por mais de 300 anos. O poder inca só foi barrado pela invasão dos colonizadores espanhóis, em 1533. Para nós, ela será ponto de partida para inúmeras aventuras. Aventuras que começam já no centro da cidade, no mercado de São Pedro. Nas barraquinhas, especialidades gastronômicas pouco apetitosas à primeira vista. Os peruanos adoram embutidos, leitão, frango e carne de lhama seca. Do lado de fora do mercado de São Pedro, quem parece nos guiar por esta paisagem de curvas e desfiladeiros são os rios do vale. Os nomes são muitos. Vilcanota, Urubamba, Ucayali. O curioso é que essas águas vão parar muitos quilômetros depois, em território brasileiro, no leito do rio Amazonas. São essas primeiras corredeiras peruanas que fornecem a água para o rio que vai desaguar no Atlântico, quase 7 mil quilômetros depois. Descobrimos no Peru uma triste realidade. Essas águas caudalosas que poderiam abastecer cidades inteiras e irrigar plantações, simplesmente não podem ser utilizadas para nada. Os rios aqui estão condenados. É o que nos conta a agricultora Helena. Ela e o marido Crispim vivem de uma pequena plantação de kiwicha, um cereal bastante comum no cardápio peruano. A lavoura do casal fica às margens do rio Vilcanota, mas não recebe uma gota de água dele. É muito triste, né? A situação é parecida na família de Rena. Aos 13 anos, ela já trabalha como gente grande. Carrega pesados feixes de feno. A irmã menor faz companhia. Todo esse capim vai para os animais da família. Seu Pedro é o patriarca que alimenta o rebanho. Jovens e idosos não têm descanso por aqui. No dia da nossa visita, nasceu mais uma ovelha. Continuamos pelas estradas cheias de curvas e pó do Peru. Nosso destino é a cidade de Olantaitambo, ainda na região do Vale Sagrado. Populações incas e pré-incas já tratavam a água como tesouro. Toda a arquitetura da cidade de Olantaitambo, por exemplo, parece prestar reverência a ela. São os canais de água que, além de dar a cara, criam a trilha sonora da cidade. Essa água era usada no passado, inclusive para beber. Hoje, como há contaminação ao longo dos leitos das fontes, é usada apenas para tarefas domésticas e para a agricultura. Toda a casa aqui de Olantaitambo, que tem um plástico vermelho assim na porta, significa que aqui tem chicha. Chicha é uma cerveja peruana, feita artesanalmente de milho. É simplesmente milho fermentado. E nós vamos ver aqui como é que é a bebida, como é a produção. Olá! Não há nenhum tipo de álcool, é realmente só milho fermentado. Vou experimentar. É bem diferente da cerveja que a gente conhece. sabor um pouquinho amargo, gosto de milho assim ao fundo. Estranho, bem estranho. Pelo jeito, eu sou a única que não aprovou o sabor. Nos bares da cidade, a chicha é um sucesso. Uma das etapas mais importantes da subida a uma montanha é a aclimatação. É preparar o corpo para uma subida. É isso que a gente está falando aqui na trilha Inca, que leva a cidade de Machu Picchu. Nós estamos a mais ou menos 2.400 metros. Isso é metade do que a gente vai chegar lá no nevado mismo, na nascente do Amazonas. Mas o corpo precisa se acostumar aos poucos, com a altitude, com a baixa pressão, com a falta de oxigênio. E hoje nós temos um ingrediente especial. Muita chuva, uma mochila pesada. Então, vamos seguir caminhando. É difícil preparar o corpo. Machu Picchu começa a se mostrar aos poucos. É como se as nuvens também quisessem proteger a cidade pensada para não ser encontrada. Machu Picchu ficou abandonada, sem ser descoberta, por quase 400 anos. Quando os incas saíram daqui, por volta do ano 1540, avisados de que os espanhóis se aproximavam, eles trataram de queimar as pontes e os caminhos que ligavam a cidade a outras localidades. Até que em 1911, um explorador americano, que já tinha ouvido histórias do lugar, e guiado por um menino de 11 anos que morava na região, descobriu Machu Picchu. Dá para imaginar a surpresa dele ao se deparar com esta paisagem. Hora do lanche agora, aqui na trilha. A comida recomendada é castanha, todo tipo de castanha, que tem muita energia. Fruta seca, que também tem glicose, dá energia. Barrinha de cereal. Água, que a gente estava carregando. Agora, com essa chuva, não dá nem para sentar. Está tudo molhado, tem que comer em pé mesmo. Ainda bem que tem uma vista linda. Para nossa sorte, o dia seguinte amanheceu com menos nuvens e seco. Machu Picchu significa montanha velha. E na montanha que dá nome à cidade, brota a fonte de água que abastecia o lugar. O sistema de canalização e irrigação dos Incas, até hoje, é visto como um prodígio de engenharia. Alguns detalhes da arquitetura Inca são realmente impressionantes. A gente pode ver aqui uma pedra. Todo esse bloco é de apenas uma pedra. Ela deve pesar cerca de 30 toneladas. Não há nenhum encaixe, nenhuma argamassa. É realmente pedra sobre pedra. O encaixe é todo de pedras. E um detalhe curioso, ela faz 32 ângulos com as outras pedras no encaixe. Nos despedimos de Machu Picchu com a certeza de que alguns mistérios já foram desvendados pela ciência. Outros continuarão para sempre preservados. Pelas pedras e pelas nuvens que insistem em emprestar à cidade, o clima de desconhecido. Nossa expedição precisa agora de quatro rodas para continuar. As obras na pista impõem muita paciência aos motoristas, mas as próprias condições da estrada exigem prudência. A cada curva, as placas nos lembram que estamos numa zona perigosa. E nem precisavam. Nesse sítio, encontramos dona Segundina. Aos 64 anos, ela ainda cuida dos animais, da plantação de chá e café da pequena propriedade. Também toma conta do neto, enquanto o filho e a nora trabalham na lavoura. São tantos afazeres que, por alguns instantes, ela esquece o nome do garoto. Como se lhe ama? É sim. Esqueceu. Esqueceu o nome do neto. Em Kidiabamba, as colheitas de chá, café e cacau são as principais atividades econômicas de uma população empobrecida. Trabalho que exige muito e rende pouco. A cada dois quilos de folha de chá, ela recebe da fábrica um sole, que é menos de um real. A lavradora lamenta que a região onde nasceu e viveu toda a vida esteja tão carente de empregos. E sonha com a vinda de estrangeiros com um dinheiro no bolso. E na estrada, uma preocupação extra. Não atropelar os animais. São quatro tipos de camelos sul-americanos que vivem nessa região desértica. A lhama e a alpaca são domesticadas. O guanaco e a vicunha são animais selvagens. Por isso é tão raro a gente presenciar uma cena como essa aqui, que a gente vê da estrada. A princípio, eles se parecem muito. Mas com o tempo, vamos aprendendo a diferenciar uma espécie da outra. As lhamas são maiores e têm a cara mais fina. O pelo é mais áspero que o das alpacas. As vicunhas têm um pelo macio e muito valorizado, porque são animais selvagens. Ao contrário das lhamas e alpacas, não podem ser domesticadas. E são vistas normalmente em paisagens áridas e no alto das montanhas. Nós paramos aqui nesse ponto da estrada, porque eu estou curiosa para tocar o pelo. Mas nos disseram que elas são muito ariscas. Então eu preciso ir um pouquinho rápido. A gente tem que fazer o máximo de silêncio possível. Agora, o terreno é muito pedregoso. São muito rápidas. Ó, eu me aproximo. Elas correm. Mais uma tentativa agora radical, hein? Vou tentar. Ai, tá quase, tá quase, tá quase. Elas são bem mais rápidas do que eu. Tem jeito, não. Lhamas e alpacas parecem entediadas com a minha perseguição. Já devem ter percebido que nessa altitude eu não tenho a menor chance. Será mais um dia de viagem até a região do Colca, onde está um dos maiores cânions do mundo. Mas antes, uma parada na cidade de Chivai. Aqui vamos dormir a 3.600 metros de altitude. Quando ouvimos falar de cânion, normalmente nos vem à cabeça o Grand Canyon dos Estados Unidos. Mas o Colca aqui no Peru é duas vezes maior do que o colega americano. Tem em média um quilômetro de distância entre o leito do rio e as montanhas. Mas neste trecho aqui onde nós estamos, a distância é de mais de 3 quilômetros. Não é à toa que o Colca é considerado uma das mais belas paisagens do país. Nosso anfitrião é o condor, uma ave de rapina só identificada em dois lugares do mundo. Na Califórnia, nos Estados Unidos e nessas montanhas. O parente californiano é um pouco menor. Inicialmente são os animais jovens que aparecem. Para nós é um dia de sorte. Não é todo dia que a ave símbolo dos Andes oferece um espetáculo como esse. Em alguns momentos se vêem quatro deles na mesma imagem. Os maiores chegam a ter mais de 3 metros de comprimento de uma ponta à outra da asa. Parecem planadores. Ou os planadores é que se inspiraram neles. É um balé acima de rochedos, onde só um alpinista experiente poderia chegar com muito sacrifício. Mas o condor fez dos penhascos a sua casa. Sem nenhum esforço. Uma águia faz uma aparição rápida e logo devolve o céu ao seu verdadeiro dono. A paisagem aqui da região do Colca é cheia de cactos. Enormes, gigantes, como esse aqui. E a gente estava andando pela estrada e encontramos a Miriam descascando a fruta do cactos. Miriam mostra a habilidade com a faca. A fruta do cactos é assim. O nome é sancaio. Cheia de espinhos. A Miriam estava aqui cuidadosamente tirando os espinhos. Ela está falando que com uma faquinha, a gente retira os espinhos todos para um lado só. Então ela descascou, tirou todos os espinhos, tirou a casca do sancaio. Por dentro lembra mesmo um kiwi. Muito azedo. É ácido, hã? Sim. A recompensa vem logo depois. Nós paramos aqui em outro ponto da estrada porque a gente encontrou outra variedade de fruta de cactos, que é a tuna. Esse mais vermelhinho aqui, ó. Ela já tem bastante habilidade, ó. Então ela pega com o espinho mesmo. Já tem um saquinho plástico. Graças. Esse aqui já esquema profissional, ó. Com o saquinho. Esse é bem mais doce. Muito bom. Nosso destino agora é o nevado Misme, a cadeia montanhosa de quase 6 mil metros, onde está a nascente do rio Amazonas. A medida que nós vamos subindo pela estrada, a paisagem muda completamente. A vegetação fica mais rala e também mais baixa. E a gente pode ver cada vez menos casas, menos habitações. É que nós estamos a quase 4 mil metros. E as condições de vida aqui já são bastante difíceis. O ar é mais rarefeito, a pressão também é mais baixa. Então poucas pessoas se aventuram a viver nessa altitude. Vilar e Amélia são os guardiões dessa última fronteira. Eles criam gado e vivem aqui com os três filhos. Apesar do isolamento, gostam do ar puro, da água limpa e da vista. Muito bonito, porque aqui respiras o ar puro. Antes de partirmos, contamos a Vilar sobre nossa aventura no Misme. Ele recomenda a cautela. Diz que o caminho à frente é perigoso. É bastante perigoso para subir. O cenário vai ficando cada vez mais pedregoso. Ainda encontramos animais pelo caminho. Mas a cada metro que subimos, eles vão se tornar mais raros. Este é o ponto final do carro. O 4x4 nos deixou aqui. Ele não pode prosseguir. E nós estamos aqui com as nossas bagagens esperando o carregador, que vai nos ajudar a subir até o Misme, que já está ali atrás. Ele vem, o carregador vem com algumas mulas para nos ajudar a levar a bagagem. Mais de 300 quilos de equipamento serão transportados pelos animais. Agora começa a nossa caminhada até a nascente do rio Amazonas. Toda essa região onde estamos caminhando era um vale glacial há milhares de anos. Quando as geleiras recuaram, deixaram para trás um amontoado de pedras. Caminhar por aqui é um suplício para os pés e os joelhos. Nosso guia Carlos explica que a partir dos 3.500 metros pode ocorrer o sorote. Um mal-estar provocado pela falta de oxigênio, que mistura dor de cabeça, náusea e perda do apetite. Quando todos esses sintomas aparecem juntos, é preciso interromper a caminhada e voltar. O ar rarefeito afeta todas as formas de vida e começa a provocar a ausência delas. Essa planta de aparência estranha é a iareta. Não se vê em altitudes menores. É como se estivéssemos entrando em outro planeta, num mundo à parte, com leis próprias. Para sobreviver, é preciso se adaptar. Uma das recomendações mais importantes é beber bastante água. Finalmente, a gente consegue avistar o primeiro acampamento. O carregador e o cozinheiro vão sempre antes, com os burrinhos, para montar a cozinha e começar a preparar o nosso jantar, no caso. Com a ajuda de um dos rapazes da expedição, vou montar a minha barraca. Carlos explica que é fundamental a colocação de isolantes térmicos no chão da barraca. Do contrário, morreríamos de frio. As colchonetas são como isolantes, que protegeram o frio do piso. É muito cómodo, é melhor que o cheiro. Vamos ver. Final da tarde, aqui aos pés do nevado Mismi. Nós estamos no nosso acampamento. A temperatura caiu muito já, o vento é forte. Todo mundo fica olhando para aquela barraca ali. Ela é tão importante, porque ela é a nossa cozinha. Depois dessa caminhada longa, dá muita fome. São sete da noite, está muito frio lá fora. E depois disso aqui, é tentar dormir mesmo. Frio. Do lado de fora, a temperatura cai para 10 graus negativos. O sol levou pelo menos duas horas para chegar às nossas barracas, às sete da manhã. Nessa hora, elas ainda estavam cobertas por uma fina camada de gelo. Mas nem todo mundo sofreu com o frio. Essa ave parecia cansada, mas o resultado do esforço podia ser visto bem ao lado. Registro da noite. A pior da minha vida. Não é que eu não dormi pelo desconforto, não é que eu não dormi pela altitude. Não dormi de frio mesmo. Não consegui me esquentar. Coloquei todas as roupas que eu tinha aqui em cima do saco de dormir, mas não foi suficiente. No café da manhã, todos estavam bem agasalhados. No cardápio, pão com ovo. Apesar do cansaço, o trabalho continua. É hora de levantar a campanha. Nós começamos agora o nosso segundo dia de caminhada até a nascente do Amazonas. O Carlos, nosso guia de montanha, estava nos explicando que o segundo dia é sempre mais difícil, principalmente depois de uma noite não dormida como a minha. Nesses casos, o que nos move é realmente o desejo de chegar ao nosso objetivo. E no nosso caso, o objetivo é um lugar onde muito poucos já chegaram. Parece uma miragem, mas a imagem é verdadeira. Um pastor conduz o seu rebanho. Nessa altitude, nesse frio, é um teste severo aos limites do ser humano. Chega a ser irônico que o rio que forma a maior bacia hidrográfica do mundo, que alimenta a maior floresta tropical do planeta, nasça num lugar tão seco. Olha essa paisagem. A gente está caminhando a quase 5 mil metros. O paredão para onde a gente vai está ali. Parece perto, mas é muito longe. Às vezes a caminhada parece não render. É muito difícil. É ar, frio. O último trecho da caminhada é de 10 quilômetros. Mas a altitude faz o percurso parecer muito maior. Cada um aqui tem a sua própria maratona a vencer. Quero um banheiro, quero uma caminha quente, quero um chuveiro, quero um cobertor. Não aguento mais sentir frio, sentir fome, sentir cansaço. Quero voltar para casa. Vamos enfrentar nossa segunda noite de frio intenso. Parece que está perto, quando a gente olha. Nossos movimentos estão bem mais lentos. O cardápio do jantar é sopa de legumes com almôndega e purê de batatas. Há séculos se sabe que o rio Amazonas começa aqui na região dos Andes peruanos. Mas por muito tempo se acreditou que o local exato da nascente era outro. A cerca de 90 quilômetros daqui. No ano 2000, uma equipe de profissionais de cinco países com equipamento de ponta fez a descoberta. O rio nasce na quebrada Carrua Santa. Olha, eu confesso que em muitos momentos dá vontade de desistir. Principalmente nesse friozinho da manhã. Mas nós temos pelo menos um motivo extra para tentar chegar na nascente. É que desde a confirmação do local exato da nascente do Amazonas, nós somos a primeira equipe de reportagem a tentar chegar lá. Então, mais um pouquinho de esforço. Mas ainda não chegamos. De repente, tudo começa a parecer um desafio. No riacho, a água corre entre molduras de gelo. As estalactites parecem lanças apontadas contra o rio. Nós estamos entrando agora na Zona da Morte, que é a região das montanhas que está acima dos 5 mil metros. Ela tem esse nome porque as condições aqui são tão extremas que nosso organismo passa a gastar mais energia do que a gente consegue consumir. Então, o recomendado aqui é que a gente fique o mínimo de tempo possível nessa área. Por isso que nós vamos até a nascente e vamos descer. Carlos explica que a essa altura todos os tipos de vida desaparecem. Só o fato de estar aqui já significa uma sentença de morte decretada a conta gotas. O corpo humano começa a deteriorar-se. Cada passo dura uma eternidade. O corpo se torna um fardo. E aí . A todo momento, é preciso parar. Nós estamos a menos de 100 metros da nascente do rio Amazonas, nos Andes peruanos. A altitude é de mais de 5 mil metros e a temperatura, a sensação térmica, de 5 graus negativos. Subir pelas pedras exige o auxílio das mãos. Eu mal posso acreditar. É aqui que nasce o rio Amazonas. Eu nem acredito que a gente chegou. Estou muito cansada. Quero beber essa água, claro. Vou lá. Tchau. Tchau. Eu nem sei o que é mais emocionante, se é saber que aqui nasce o maior rio do mundo, ou saber que a gente conseguiu chegar aqui. Não é fácil. Ganho um abraço do guia, mas a recompensa maior parece vir da própria montanha. Da pedra brota água que vai formar o maior rio do mundo. Uma imagem tão singela e tão poderosa ao mesmo tempo. O rio Amazonas começa gelado. A temperatura da água é de cerca de zero grau e a natureza continua a surpreender. O que parece uma flor é, na verdade, um pedaço de gelo esculpido pelo frio. Um olhar de reverência e também de agradecimento por uma expedição bem-sucedida.